Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que começa no dia 17 e termina no dia 24 de novembro. Bom, vamos lá, vamos começar pelo dia 19. Hoje a gente tem um trígono de água no céu, mas não é nada relevante, portanto eu não vou tocar nesse assunto, tá? Tá? Dia 19 a gente tem Marte entrando em escorpião. Quando Marte entra em escorpião a gente tem primeiro para os escorpianos um período muito bom de progresso, né? Onde é possível para eles tirar do papel alguns projetos que de repente vinha na mente deles, na cabeça deles e que até agora de repente não saiu do papel e é um período em que eles estão mais energizados, mais motivados a correr atrás daquilo que eles querem e daquilo que eles desejam buscar. Marte vai ficar em escorpião até o dia 3 de janeiro, então assim, para os escorpianos esse período até o dia 3 de janeiro pode dar início a uma fase de dois anos e meio, aonde projetos que forem lançados agora vão desenrolar ao longo desse período, tá? Para o resto de nós que não somos escorpianos, Marte em escorpião fala da gente estar de um momento onde as nossas ações e motivações elas se manifestam de maneira mais autêntica e mais profunda. Mas também são ações e motivações que têm uma origem inconsciente que de repente se a gente não conhecer a origem, né? O motivo, o porquê daquilo que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo as coisas de determinada forma, se a gente não estiver consciente daquilo, a nossa ação pode causar um grande impacto, mas não necessariamente um impacto positivo. Então é muito importante a gente ser muito honestos a respeito daquilo que, do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, é muito importante sermos muito honestos a respeito do fim que a gente pretende alcançar com aquilo que a gente está fazendo, com aquela ação que a gente está tomando, né? É para que a gente, para que a nossa ação não tenha efeitos destrutivos e muitas vezes com escorpião, porque as ações são motivadas por questões inconscientes, o motivo, os resultados podem não só ser destrutivos como podem ser autodestrutivos. Então autoconsciência, autoconhecimento aqui é chave, tá gente? No dia 20, Mercúrio finalmente termina o seu período retrógrado, mas para aqueles de nós que somos mais sensíveis às retrogradações de Mercúrio, e quem são essas pessoas, né? Somos aqueles que nascemos com sol ou ascendente ou lua em virgem ou gêmeos, né? Ou que de repente temos o signo de virgem ou gêmeos relevantes no mapa, vamos dizer, em alguma casa angular, né? 10, 7, 4. Nós, eu tenho ascendente em gêmeos, por isso me incluo, a gente tem que tomar de repente mais cuidado, porque de repente esse fim dessa retrogradação que acontece exatamente às 4h12 da tarde do horário de Brasília no dia 20, para a gente não vai ser refletida de uma maneira tão de liberação, tão positiva como vai para o resto das pessoas. Então para a gente, eu considero sempre, eu tomo com muito cuidado, né? Todos os assuntos de Mercúrio, assinar papéis, compra de eletrodomésticos ou eletrônicos, né? Questões envolvendo comunicação, questões envolvendo transportes e deslocamentos curtos, né? Eu tomo muito cuidado até o final do período de sombra. O que é o período de sombra? O período de sombra é aquele período que Mercúrio vai levar para voltar ao grau do signo que ele estava no momento em que ele retrogradou. E o período de sombra de Mercúrio, dessa vez, vai até o dia 7 de dezembro, às 2h55 da tarde. Então, dia 20, as coisas se liberam, né? Você vai ter mais progresso, mais clareza a respeito de tudo aquilo que a gente vem revisando desde o dia 31 de outubro, para quem não tem Mercúrio, para quem não tem gêmeos ou virgem relevantes no mapa. Para quem tem, eu recomendo ir voltando a acelerar com cuidado até o dia 7 de dezembro. Recomendo não tirar o pé do freio de uma vez só, porque pode dar ruim, tá, gente? Dia 21, Marte em Escorpião vai fazer um aspecto tenso com Quirion. Vocês já sabem, Quirion fala das nossas vulnerabilidades, né? E Marte é aquele dedinho lá, mexendo na ferida, né, gente? Então, aqui a gente está falando que existe um desconforto entre aquilo que a gente faz, as nossas ações, né? E as nossas vulnerabilidades. De repente, a gente tem que tomar atitudes que vão nos deixar desconfortáveis, né? De repente, você tem um puta problema, de repente, com, não sei, falar em público. Mas você tem que se colocar numa situação onde você tem que falar em público, porque aquilo vai trazer um resultado positivo para você. Então, você tem que se colocar naquela situação. Ou você pode sentir que, de repente, tudo que você faz, ainda que sem que essa seja a sua intenção, termina gatilhando questões que são dolorosas para você. Então, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que ela é naturalmente ciumenta, mas aí ela decide colocar ciúme no namorado, e aí ela toma alguma atitude que deixa... Para gerar ciúmes no namorado, o namorado não responde do jeito que ela quer, ela fica super sensível, se sentindo um cocô, porque o cara não teve a reação que ela queria. Então, assim, esse tipo de coisa. A gente precisa, de novo, né, Marte em escorpião, a gente precisa ter muito autoconhecimento, muita autoconsciência, porque o que a gente faz vai estar gatilhando questões vulneráveis na gente, e a questão é por quê, né? Não é hora da gente deixar de caminhar, não é hora de botar o pé no freio, o Mercúrio ficou direto. Mas é para caminhar e agir com cuidado, tá? Dia 22 o Sol entra em Sagittário, e no dia 23 ele vai fazer um tribuno com o Quirum. Aqui a gente vai ter, de repente, uma oportunidade, né, uma possibilidade de que algumas das feridas gatilhadas por Marte sejam cuidadas, sejam melhoradas, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento ao surgimento de um caminho natural de integração que envolve questões sagitarianas, ou seja, otimismo em relação ao futuro, uma perspectiva mais ampla, mas uma perspectiva mais ampla do quê? Sol está iluminando o Quirum. Então, uma perspectiva mais ampla daquilo que dói, daquilo que a gente, da onde está a nossa vulnerabilidade, né? E, de repente, uma compreensão maior do porquê aquilo dói. Dia 24, Vênus vai fazer uma conjunção a Júpiter em Sagittário, falando de progresso e expansão daquilo que a gente ama, deseja e daquilo que a gente quer mais. Vênus, conjunto a Sagittário, também pode falar demais daquilo que a gente quer, né? Mas nesse mesmo dia a gente vai ter uma oposição entre Marte e Urano, tá? O que indica que haverão algumas ações ou resultados que vão ser bastante inesperados com os quais a gente vai ter que lidar. Então, dia 24 é um dia onde, de certa forma, tem muita coisa em jogo e está valendo tudo. Porque, por um lado, a gente tem um aspecto muito positivo, né? Que é muito up. E, por outro lado, a gente tem um aspecto que fala de disrupção, de ruptura, de descontinuidade, de tensão, que é Marte e Urano. Gente, alguns esclarecimentos. Quanto do horóscopo da semana te afeta? Depende. Depende daquilo que ele está ativando no seu mapa, se ele está ativando alguma coisa no seu mapa ou se ele não está ativando nada no seu mapa. Para você saber como o horóscopo da semana vai te afetar, você precisa fazer a assinatura das previsões semanais individualizadas no meu site, que está aqui na minha bio no Instagram e está nos comentários no YouTube, tá? E ainda, quando a gente faz as previsões personalizadas da semana, tem dias em que não tem nada acontecendo no céu que seja relevante para você. Então, assim, gente, isso daqui, o céu da semana, lembra? Ele fala daquilo, de como as coisas vão acontecer se acontecerem. Como você vai perceber essas coisas se elas acontecerem para você. Não é uma predeterminação. Nada na vida é uma predeterminação. Tá, queridos? Bom, é isso. Eu vou falar mais do dia 24 para vocês aqui e a gente vai se vendo por aqui durante a semana. Beijo! 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 Obrigado.